A gente estava focando muito no como chegar lá, como entender isso. Então a gente pegou as ferramentas, o Zagallo literalmente nos deu uma caixa de ferramentas para trabalhar. Então a gente começou a montar qualitativo, quantitativo, mas a gente foi mais profundamente. Análise de discurso, big data, tudo isso que também o professor Gracioso falou também ali. Então, por exemplo, a gente fez o recorte etnográfico. Vocês vão ver aqui depois, aproximando, que é um estilete, o recorte etnográfico. Experimentos, bem pontual. Estudos de caso, diversos tipos, cada empresa é um tipo. Sempre o quantitativo é o martelo, não precisa nem dizer, não precisa de explicação. Enfim, quem é quant vai... Modelagem ali também, não sei o nome da ferramenta, mas enfim, é modelagem. E aqui também a gente fez uma nuvem, na verdade, de conceitos, onde fala algumas teorias, por exemplo. As ideias, o consumo, o capitalismo, o consumismo, o comportamento, o causa. Um pouco na linha do que o Fabio tinha falado ali, na verdade. E também as ferramentas, sempre o martelo, quanti e a régua ali, experimento, modelos econômicos e tal. A gente tinha montado uma breve apresentação ali, bem simples. Depois vão poder falar em detalhes aqui. Onde eu gostaria de mostrar principalmente a equipe nossa que fez parte do trabalho ali. A Yara, a Viviane, enfim, Helena, o Cláudio, o Fábio, o Luciana também, entre outros. Esse é o nosso processo criativo. E aí depois, no final, como foi pedido, a nuvem de palavras. E o mais interessante é que em todos tinha a palavra análise. Então, assim, o que é a ferramenta? Como chega lá? Através da análise do consumidor. E tem várias abordagens. Etnografia, experimento, etnografia, análise de discurso, econometria, quanti, análise de conteúdo, enfim, analytics, etc., entre outros. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL